Olá, boa noite pra você, boa noite pra todos. Olha, a gente vai mostrar que Ipiúma teve diversão pra todos os gostos durante os dias de folia. No palco cultural todos os dias foi de muita alegria pra criançada. A maratona começava com aula de dança pra galerinha. Depois tinha matinê pra criançada com muitas brincadeiras e muita música. Teve até desfile de fantasias pra galerinha. E todos os dias o swing do Abadarte, que foi uma novidade pro Carnaval de Ipiúma esse ano, trouxe muito swing e muito samba no pé, esquentando os foliões para o trio elétrico. O trio elétrico é uma das principais atrações do Carnaval de Ipiúma e arrastou milhares de foliões todos os dias por toda a orla. E com um calor de quase 40 graus na cidade das Conchas, um caminhão-pipa acompanhou todo o percurso beira-mar com muita água pra refrescar os foliões. Calor mesmo, hein? Olha, em entrevista ao Link Espírito Santo, o secretário municipal de Cultura de Ipiúma falou com a nossa equipe sobre todos esses dias de folia. Ainda dá tempo, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo aqui na cidade. A gente preparou uma programação de de manhã, começa às 10 horas da manhã, na praia do Portinho e segue pela noite toda. Dá mais ou menos 14 horas de atividades seguidas. A gente não para. O Carnaval é um sucesso danado. A gente tem uma alegria pra gente receber nosso povo, os mineiros, os nossos ambulantes, nossos trabalhadores aqui da cidade. E a gente conta com vocês. Vem pra Ipiúma que ainda dá tempo. E além, após o Carnaval, a cidade prepara alguma coisa pra esse momento de descanso? Porque tem muita gente que procura a cidade também após essas festividades. Verdade, verdade. A gente segue ainda com o pós-Carnaval, né? No final de semana, no sábado tem show. No domingo, um bloco morto-vivo, que é um bloco tradicional que já acontece aqui na cidade. E após isso, a gente dá uma parada mesmo. Vamos descansar, passar esse tempo de quaresma. E depois a gente volta com mais atividades. E uma coisa boa pra Ipiúma esse ano foi essa orla já quase pronta, quase revitalizada, que trouxe de volta toda aquela energia que já estava meio que perdida. Exatamente. A cidade está com a autoestima alta, né? O povo está muito feliz. E é uma alegria pra nós gigantesca estar recebendo vocês aqui. E no ano que vem, quem voltar no ano que vem, já vai ver que Ipiúma será outra cidade totalmente renovada. A gente sabe que Ipiúma é uma das cidades litorâneas que mais atrai turistas mineiros. Por isso, a gente fala aqui na região sul que Ipiúma se torna uma segunda Minas Gerais. Vamos ver? Sol, mar e muita animação já no comecinho do dia. Essa é a vida de mineiro. Ipiúma, todos os anos, abre os portões pra receber milhares de pessoas de origens de destinos variados. Recreio, Minas Gerais. Dilbar, Minas Gerais. Manhã Mirim. Em Juiz de Fora, Minas Gerais. Sol de Paula Cândido. Juiz de Fora, Juiz Forano. Espera Belém, Minas Gerais. E sem dúvida, a cidade de Ipiúma se transforma numa segunda Minas Gerais. É o quintal de casa dos mineiros, entendeu? A gente vem pra cá e toma conta de tudo aqui. Aqui é um cantinho da natureza, um lugar maravilhoso, abençoado por Deus. Mas isso aqui é bom, tanto menino. E com tanta gente junta de Minas Gerais, a gente precisa mesmo é abrir o dicionário mineiro. Bota pra torar. O que que significa? É muita coisa, bota pra rufar. Espírito Santo, ô trem bom! Uma leira. Quantidade, muita coisa. Mas vocês estão querendo saber o quê? Uma gíria mineira. Vocês estão querendo saber o quê? Essa é a gíria. E com tanta gíria mineira, o garçom fica confuso. Nossa, direto. J-U-A-I-U-A-I, direto no Oxi, Vixe. Aí eu já não sei nem que idioma que eu tô mais. É um prazer estar em Ipiúma passando esse carnaval maravilhoso, que só os mineiros sabem fazer. E Mercedes no destaque aqui. Oi, bem bom! Porque tem que falar que mineiro é muito guloso. É verdade, nós somos mineiros, uai. E se tem uma coisa que mineiro gosta, é boa comida, cerveja gelada e muita alegria. E mineiro que é mineiro dança em qualquer lugar. Já vem pra praia pra não precisar voltar pra casa nem pra almoçar. E é desse jeito, mineiro que é mineiro, bem preparado pra passar o dia inteiro na praia. É lógico, nós vamos ficar aqui dez dias, como que nós vamos fazer? A gente tem que comprar um aqui e um ali, pra agradar todo mundo, né? Tudo em nome da economia. É lógico. Viva o carnaval! Viva o carnaval! É, é isso mesmo. Já almoça e já faz tudo aqui? É, é tudo. E quem vem a Piuma uma vez não quer outro ponte. Todo ano, todo ano estamos aqui passeando, curtindo. É o melhor carnaval que tem aqui da região. Acho tudo de balde. Não tem coisa melhor do que você ficar sentado igual a gente que está aqui. Eu tenho 73 anos, estou vivendo a minha vida agora. Aqui, pô, é dez, a noite é ótima, uma vibe muito boa, adoramos aqui em Espírito Santo. Esse grupo aqui tem três anos que a gente vem aqui já. E muito bom o carnaval que lota bastante, pessoal, tudo gente boa. Enquanto a folia não começa, a animação é o que não falta pra minerada. E com toda essa alegria, quem ganha é o comércio que vende de tudo. Esquim, hein? Milho, verde e papa. Ah, Piuma é muito bom, né? Piuma é uma cidade linda, né? Não tem igual não, né? Tá dando pra tirar um troco bom de um pouco? Dá, dá, sim. Vale a pena? Vale a pena, muitos anos que a gente trabalha, né? Vai um churrasquinho aí? Churrasquinho de boi. Eita, então vamos provar pra ver se o treino tá bom, né? Hum, aprovado, hein, gente? Acessibilidade e muita segurança pros banhistas. Tá tranquilo, eles estão respeitando o treino certinho. Mas só de estar no meio de tanta animação, não tem como não querer cair na folia. E de alegria, a minerada entende e muito. Alegria que não falta, né? Bem, eu fico por aqui, olha, um bom começo de noite pra você e pra todos. E eu volto amanhã com mais informações aqui da região sul do estado. Tchau.